Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday, como vender roupa feminina no Black Friday. Eu tenho recebido muitas mensagens, assim, ai Aure, eu devo fazer, eu preciso fazer, eu não sei como fazer, eu nunca fiz, é importante fazer. Gente, eu acho super, super importante vocês também fazerem na loja de vocês. Ai Aure, mas minha loja é pequena, ai eu atendo em sala comercial, ai eu trabalho assim. Gente, independente da forma que você trabalha, independente do tamanho que a sua loja é, independente do tamanho que a sua cidade é, não fica arrumando desculpinhas pra não fazer. É uma data muito, muito importante que a maioria das pessoas fazem, normalmente dá muito, muito retorno. Se você souber fazer, você ganha muito dinheiro no Black Friday. Então eu listei alguns pontos que eu acho muito importante vocês observarem, vocês anotarem, pra vocês fazerem aí, ainda dar tempo de você fazer esse Black Friday na sua loja. O primeiro passo, gente, é organizar a sua loja. Você precisa se organizar ela, preparar ela pra atender um número maior de pessoas. Isso tudo que eu tô passando pra vocês, é pra vocês fazerem com antecedência. Não é deixar pra fazer tudo no dia, ai eu vou fazer isso amanhã, ai o Black Friday amanhã, ai deixa eu começar a fazer. Não, gente, não dá tempo. Então antes, primeiro ponto, organize a sua loja pra receber um número maior de pessoas. Se você está disposto a fazer, se você já está pensando em fazer um Black Friday, procure alguém pra te ajudar, às vezes é só você que fica na loja, alguém pra te ajudar no caixa, alguém pra te ajudar a atender, ou alguém pra reforçar a sua equipe. Isso mesmo, gente, porque não adianta também você se preparar pro Black Friday, olhar sobre os produtos que você vai vender, fazer tudo que você precisa fazer, chegar àquela multidão e você não conseguir atender. Então aí as pessoas vão ficar chateadas, vão sair falando, vão sair reclamando e vão ficar com raiva de você ainda. Então é muito importante essa preparação da loja, preparação da equipe que vai te ajudar no dia do evento, tá bom? Uma outra coisa também que é muito importante é a embalagem. Você precisa se preocupar com isso antes. Por quê? Gente, imagina, aí vem muita gente comprar seu produto, ai minha sacolinha acabou, ai minha embalagem acabou. Aí vai ter que improvisar a sacola, vai ter que colocar sacola que nem tem o nome da sua loja. Então olha isso antes, deixa a embalagem já pronta, sacola que você vai usar. De preferência, gente, uma sacada que eu quero deixar aqui pra vocês, use sacolas com preço mais em conta. Se você usa na sua loja sacolas que tem o preço mais caro, no Black Friday procura, mesmo que você vai fazer. Faça uma sacola, faz pouquinho, faz 500 ou faz mil sacolas com preço mais em conta. Por quê? Porque no Black Friday, gente, o intuito é dar o desconto, é vender o produto com preço mais em conta. Então, quanto mais você conseguir enxugar os gastos, melhor pra você, mais você vai ter um retorno. Porque, vamos lá, por exemplo, você tem uma peça que você vai ganhar, tipo, 10 reais nela no Black Friday. Aí se você for gastar com uma sacola de um e pouquinho, olha aí. Aí se você for no final, o montante, aí você vai falar assim, ah, mas é só um real essa sacola. Mas no final do dia, na hora que você for fechar essas vendas, fechar esse mês, fechar as vendas do Black Friday, Aí você vai falar, nossa, mas eu gastei tanto isso com sacola. Então, tenta enxugar o máximo, o máximo de custos pra você ter um retorno maior no Black Friday. E já deixa suas sacolas organizadas. Ah, eu uso a sacola de papel. De forma alguma que você pode usar, não é? Poder você pode, é sua. Mas, assim, o lucro você vai ter bem menor. Então, improvisa uma sacola mesmo, pede pra fazer uma sacola mais baratinha, só pra aquele dia do Black Friday. Um outro ponto também, gente, é ter um estoque fácil. É deixar um estoque mais estratégico. O que você vai colocar no Black Friday? Deixa tudo bem prontinho, pra ser ágil o processo, pra ter agilidade naquele atendimento. Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Aí fica aquela multidão, a sua loja vai ficar cheia, vai ficar fila lá fora. E você não consegue atender todo mundo. Ah, pega essa blusinha, aí vai lá dentro pegar, até que você procura. Tá lá embaixo e tal. As peças que você estiver focando no Black Friday, deixa elas estrategicamente mais preparadas. Se o seu estoque é bem embaixo, ou é difícil de pegar, tenta deixar em prateleiras mais fáceis. Pelo menos as peças do Black Friday, tá bom? Isso tudo pra agilizar o processo. Pra ser mais rápido, pra não ficar demorando, pra não ficar atrasando. As pessoas não têm paciência de esperar. É um dia da semana normal, que sempre o Black Friday é numa sexta-feira. Tem pessoas que começam antes, tem pessoas que começam uma semana, duas semanas antes. Mas o dia mesmo é sempre a última sexta-feira de novembro. Então já vai se preparando pra isso. Às vezes a pessoa tá corrida, tá na hora de trabalho, tá na hora de almoço, tá na hora de café, tá com pressa. A pessoa não tem tempo pra ficar esperando você procurar a peça que ela quer. Você ir lá revirar o estoque pra achar. Então é muito importante pensar no estoque. Pensar na agilidade do processo. Deixar tudo bem preparadinho pra hora do Black Friday. Tá bom? Um ponto também muito, muito importante, gente, que eu quero frisar aqui pra vocês. É não enganar o seu cliente. Muitas pessoas, sei lá, às vezes aumentam o valor e no dia do Black Friday dá um desconto. Muitas pessoas fazem isso. E isso não é íntegro, isso não é uma forma íntegra de você trabalhar. O cliente vai ver que você tá fazendo isso e você vai perder total credibilidade no mercado. A próxima vez que você for fazer, o cliente vai falar assim, ih, aquela loja lá, ela sobe o preço e depois joga na metade. O Black Friday dela é essa, aí ela volta pro preço normal. Isso é muito, muito ruim. Eu gosto sempre de fixar aqui com vocês que a gente tem que buscar trabalhar da forma mais íntegra possível. Você precisa ser íntegro com o seu cliente. Então assim, ah, eu vou botar realmente promoção? Coloca o que você realmente vai conseguir colocar. Nada de enganação, de querer enganar o cliente, não. Isso é muito feio, isso não dá certo, o cliente não é bobo, tá bom? Então coloque só os produtos que você realmente vai dar descontos. Gente, você não precisa colocar toda a loja na promoção. Você não precisa colocar todos os produtos na promoção, não. Tem pessoas que acham assim, ah, mas eu comprei essa blusa, sei lá, por 20, vou vender ela por 10, vou vender por 9, entendeu? Não, tem peças que não precisa entrar. Sabe aquelas peças que você vende o ano todo ou que tem boa saída e que você está vendendo bem? Essas peças não precisam entrar. Se você realmente for querer dar um desconto, pode pegar lá as peças que estão mais garradinhas, pode pegar aquelas peças que sobraram. Às vezes tem um modelo que sobrou só um tamanho ou sobrou só uma cor daquela peça. Então busque essas peças. Lembre-se que não precisa de dar desconto em todas as peças. E outra coisa, nem tudo precisa entrar na promoção do Black Friday. Aquelas peças, por exemplo, que eu vendo o ano todo, que é um vestidinho preto básico, que é um jeans básico, essas blusinhas de malha basiquinha que você vende o ano todo, isso não precisa entrar. Porque isso tem um giro o ano todo. Então pegue mais essas peças, essas pontinhas que você tem lá na sua loja para você colocar no Black Friday. Mas algo também, gente, que eu sempre falo por quê? As pessoas acham que tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Aí faz de qualquer jeito. Perde dinheiro. Uma coisa que você tem que ter em mente, anota isso aí, é não perder dinheiro. Não adianta você fazer uma promoção, fazer um Black Friday, lá lotar a sua loja e no final, na hora que você for fazer o fechamento, você tiver perdido dinheiro, você não tiver ganhado. Então um item muito, muito importante. Na verdade, assim, tem que vir lá em cima. O primeiro item é não perder dinheiro. Dá para ganhar dinheiro no Black Friday? Sim. Dá para ganhar muito dinheiro? Sim. Mas tem que ser tudo estrategicamente pensado, estrategicamente bolado e de preferência com um pouco de antecedência, para você não pecar, para você não errar, para você não perder dinheiro, tá bom? Um outro tópico também, gente, que eu quero falar aqui com vocês é buscar produtos com preço bom. Isso mesmo, entre em contato com seus fornecedores, olha o que eles têm lá. Talvez eles tenham uma quantidade maior. Você comprando uma quantidade maior, você consegue ter um preço melhor e assim consegue repassar com preço bem mais em conta para o seu cliente. Então antes mesmo do dia do Black Friday, liga para os seus fornecedores, procura produtos com preço mais em conta, já faz a compra desses produtos e já vai guardando lá para você colocar na promoção no dia. Gente, mas não adianta também no dia abrir a loja e falar, ah, eu vou vender isso daqui se você não tiver uma divulgação. Então, os produtos é muito importante, é, de todos esses pontos que eu falei para vocês, o mais importante é não perder dinheiro, se organizar, porque não adianta levar o cliente e não conseguir atender ele, ter produtos com preço bom, ter produtos com preço real, não mentir para os seus clientes, não fingir, não simular uma promoção, isso é muito, muito importante. Então, busque esses produtos antes, mas não adianta, ah, o Black Friday é hoje, vou abrir a porta aqui e vou colocar peças, aí eu tenho peças bonitas, peças com preço bom e talvez até fiz fotos boas, mas você não expor para as pessoas, as pessoas vão saberem que você tem aquilo ali. Então, o último tópico que eu anotei para vocês, o último, mas um dos mais importantes, é você fazer a divulgação dessas peças, você mostrar para o pessoal que você vai ter essas peças lá no Black Friday na sexta-feira, que você que veste assim, que veste assado, você vai mostrar as fotos, colocar o preço de, portanto, você pode sim colocar, ah, mas eu nunca vendi esse vestidinho, mas se você fosse vender ele na sua loja, qual seria o preço que você vende ele? Ah, eu sempre vendo esse modelinho de vestido por R$59,90. Então, você pode colocar lá de R$59,90 por R$29,90. Claro, se você tiver conseguido comprar ele com preço bom, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas essa blusinha eu nunca vendi na loja, mas eu consegui ela, um lote, uma quantidade maior de peças com preço muito bom, mas eu nunca vendi. Mas se você, qual o valor que você vende blusinhas nesse estilo na sua loja? Ah, eu venho por R$39,90, mas sei lá, eu consegui comprar por R$10. Então, você coloca de R$39,90 por R$19,90, porque você não está mentindo. Se você fosse vender o preço real dela, é R$39,90, porém, você conseguiu comprar com preço mais em conta, você vai repassar esse desconto para os seus clientes, tá bom? Então, anota aí, gente, esses tópicos, já senta, faz uma listinha de tudo que você precisa fazer, aí limpa da sacola, lembra que você não pode ficar sem embalagem no dia. Imagina, gente, sua loja cheia, super movimentada, aí você vai e coloca numa sacolinha de plástico sem nome. As pessoas vão sair na rua com essa sacolinha sem nome, sem nada. E essa sacolinha, gente, é uma mega divulgação para você, é uma divulgação gratuita. Por quê? É uma divulgação, é uma prova social. Imagina as pessoas andando na cidade com a sacolinha da sua loja, a pessoa, opa, então, vi várias sacolinhas dessas, então, quer dizer que lá está tendo preço bom, deixa eu ir lá. Isso chama mais clientes. Então, não deixe colocar numa sacolinha de plástico qualquer, não. Busque ter, gente, tem uma sacolinha? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. É aquela sacolinha regata, algumas pessoas que falam regata, algumas pessoas falam camiseta, mas eu acho que é regata. Aquelas, tipo, sacolinhas para o mercado de plástico, gente, ela tem um preço super, super, super em conta e você consegue se ocar nela. Então, talvez, para o Black Friday, é interessante você fazer um pouco dela. Tem pessoas que fazem 250, 500 ou mil, depende muito do fornecedor que vai fazer para você. Porque tem fornecedores que fazem assim, ah, eu falo assim, eu faço só mil dessa. Tem uns que fazem 500, tem uns que fazem 250. Então, busque enxugar esse custo, mas ter uma sacola com o seu nome que é muito, muito, muito importante. Pensa, a pessoa está na fila, aí ela está vendo várias sacolinhas lá na fila da sua loja. Ela fala assim, opa, a nossa loja está com preço bom. Tem muita sacolinha dela hoje rolando aqui na cidade. Então, a pessoa vai despertar essa curiosidade de ir lá. Às vezes, ela nem quer comprar. Às vezes, ela nem sabe o que você tem na promoção. Às vezes, ela nem conseguiu ver as suas promoções que você divulgou, que você mostrou lá nas redes sociais. Mas como ela viu a sua sacolinha rolando na cidade, ela, opa, deixou correr lá, disse que eu fico sem. E quando ela chegar lá, vai ver aquela multidão. Você vai ter se preparado para atender todo mundo. A equipe vai estar toda, toda preparada para atender a todos. O estoque vai estar super, super fácil para agilizar o processo. E você vai ter preço, qualidade, preço muito, muito bom, mas preço que seja real, tá, gente? Então, isso eu acho que é a coisa, assim, principal para a gente que trabalha com comércio, nós que somos empreendedores, é trabalhar na integridade. Não adianta nada querer enganar seu cliente. Eu sempre falo que você está enganando você mesmo. Quantas lojas eu vejo que fazem isso e não vendem nada? Por quê? Porque quer enganar o próximo. Então, seja íntegro. Se você quer dar desconto, pode dar, mas seja um desconto real, seja um desconto verdadeiro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Dá sim para ganhar muito dinheiro no Black Friday. Não faça promoção para perder dinheiro, não, de forma alguma. Use todos os passos estrategicamente que eu deixei aqui para você. Aplique aí na sua loja, ainda dá tempo. E me conta aqui abaixo se você gostou desse vídeo, qual tipo de vídeo que você quer que eu venha aqui fazer para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. É a Aurea P. Gomes. Lá eu tenho soltado conteúdo diariamente para você, para ajudar você a aumentar suas vendas, tanto na loja física, quanto na sua loja online. Ou até mesmo para você que ainda não vende roupa, mas que quer começar. Eu tenho sempre, sempre dicas diariamente para poder ajudar você, tá? E se você ainda não assinou o canal, assina aqui e ativa as notificações para você ser notificado em primeira mão todas as vezes que eu vier aqui postar um vídeo para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído para vocês. Agora, pega esses passos, liste aí e bora aplicar aí na sua loja para você ganhar, faturar muito no Black Friday. Então, vamos lá.